E aí, Lindomar, tá olhando aí como está a plantação de cacau, de café? É isso aí, bom dia a todos. Aqui tem uma semente de café que o Fabiano Minas Gerais mandou pra gente aqui, nosso amigo Fabiano, abraço Fabiano. Ele mandou pra gente aqui, aqui é assim, eu não tenho muito costume, apesar que eu carreguei muito café, trabalhando na empresa aqui, de Minas, lá ali de Sinto Santo, né? Eu tenho que trazer muito café lá em grão, né? Mas assim, conhecimento com ele não tem. Aí, como a gente está aqui na terra e de tudo a gente tem que plantar, né? Significa que vai, olha, tem que botar pra testar. Aqui, ele mandou as sementes, esse aqui é um cacauzinho de sementes também. Eu mantenho ele vivo, não é aquela coisa bem organizada, não. Aí tem esse aqui, aqui tem uma pequena apresentada, um trabalho pra gente produzir, mas ele faz parte aqui, que é do meio sombreado. Diferente do que ele faz lá, ele faz lá com... No sol, diretamente, né? Exato. É o cacauzinho de café, olha. Aqui passa uma fitazinha aqui, aí às vezes eu abro um buraquinho de pertinho aqui pra manter só. Ó, mas tá aqui, ó, tá até meio zarozinho, tá com dois dias que eu não abri a... É importante que ele... Ele criou resistência, né? Por conta, porque se você botar ele bem adubadinho, bem no jeito, aquela coisa toda... Aí quando chega, aí ele não vai aguentar. Botei um pouco de... No começo, só na primeira, só pra dar aquela... Mas pouca coisa. O resto aqui é tudo meio que natural mesmo. Pra ele ter a resistência. Então tá aqui... Tá vivo, tá saindo... Ó, tá saindo as folhas... Tá folhazinho, tá até bonitinho, ó. Não tem... Se vê alguma amarelada aí, mas não é dele não, viu? Tá brilhante, ó. E aqui nós vamos... Aqui nós vamos... Cadê o vizinho? Aqui eu faço uma... Fiz uma... É... Pra montar mais luz, aí aqui ele rebrota bem, ó. Um pezinho de cacau, ó. Tudo é de... É de... Semente. Semente. Entendeu? Aí aqui tem mais café. Acho que o açaí, que você acha que não é açaí. Porque tem gente... Uns que chama açaí e chama... Jussara. Aqui, ó. Tem alguns que tá mais fraquinhos, ó. Mas tá... Tá vivo. Mas tá com uma folhinha brilhante aqui, ó. É. Ele tá... Tá desenvolvendo, né? Aqui tem mais um pezinho de... Cacau. Cacau. Ali já é outro de café. Aí pra cá. Cacau. 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 Então eu fiz umas... Aqui outro café, gente, ó. Os pés já estão... Aqui, né? Se segurando. Aí... Eu botei... Conforme... Não era muito. Pescavamos vinte e poucos. Pesinho que eu botei. Então tem alguns direto na... De semente lá no... Do outro lado. Do outro lado. Do outro lado lá só ficou um. Só assim. Só veio um. O outro. As folhas estão... Ele tá desenvolvendo a folha nova. Tem cacau. Tem mais... E aqui. Como é dentro dessa pequena mata aqui. Aí eu faço umas podazinhas. Como eu já falei, ó. Mas aí eu faço pra entrar luz. Um pouco de luz aqui. Ele aqui. Mas não pode ser muito. Ele não aguenta o sol. Total. Do jeito que a gente manda aqui. De... Nas regiões lá do... Minas Gerais é plantar em pleno solo. Sol. Então os águas florestais que estão botando. É... Misturando assim. Porque no caso ele aqui, ele é... Consorciando, né? Consorciando aqui. Mas é isso aqui que eu quero mostrar. E... Às vezes assim. E os cafezinhos. Não morreu, gente. Não morreu, não. Estão todos aqui. Não morreu. Em pé, gente. É os sementes que nasceram. É bem resistente. Não morreram. E eu acredito que... Que não vai morrer mais, não. Eu sim. Segurou até aqui. É o cacau. Deu de feito pra pegar aquelas... Isso aqui... Não, mas isso é... Não, é uma planta. Eu queria todas. Eu não tenho... Eu não tenho... Muitos. Diversidade. Não tem. Sinto falta, né? Porque isso aqui... Se for fazer isso, é um investimento meio alto. E pra pegar do jeito que muitos manejam por aí, aí... Talvez não vai dar certo pra mim. Eu tenho que botar mesmo pra eles... Adquirir a própria resistência. Ali é um pãozinho de... Graviola. Graviola. Assim. Começa... Daí a pouco ela... Firma... Chegou no lugar dela. Aí... Tá certo? Bora lá do outro ladinho. O cajuzinho aqui, olha o tamanzinho. Esse é o cajuí. Olha o tamanho da castanha. Esse aqui eu não posso deixar ele se acabar não. Eu tenho que plantar mais. Olha o cajuzinho. Ele era... Era poucas galhas. Eu fiz uma poda lá em cima. Aí ele criou uns ramalzinhos. Tá cheio de... É... Tem muito cajuzinho aí em cima. É muito cajuzinho. E é gostoso. Bem docinho esse aqui. Então pessoal. Esse lado aqui. É o lado... Que eu tava... A gente tava do outro lado lá. Que é dentro da mata. Esse aqui. Aqui é onde eu já tive uma regazinha. Mesmo carregando no baldinho. Porque tem um espaço aqui que tá ficando d'água aqui. Aqui é os tais de cacau. Da mesma... Taticamente a mesma idade. Olha a diferença deles aqui ó. Tá mais desenvolvido. Tá bem mais. Vê? Logo aqui tem a água... Água do peixe. Que a gente trabalha com uma cajuzinho d'água de peixe. Já tá até mostrando que parece que o ano que vem... Ele vai... Tá sendo mais adubado né Duma? Por a água do peixe. Isso. Aqui eu plantei... Aqui... Esse lado aqui. Eu fiz a mudinha dele. Ficou-se pra cá. O sal é quente. O sal é quente. Aqui é o margaridão. Esse que é essa estaquinha aqui de margaridão. Pra ver se ele sabe... Fazer sombra né? Isso. Porque... Aqui tem umas palmeiras ali ó. Ele já tá maior do que Lindomar. O pé de cacau. Tava muito... Eu queria fazer uns canteiros ali. Não tinha como deixar as palmeiras. Eu queria derrubar. É. Aí depois que eu derrubei... Eu tinha que botar... Viu que tava fazendo sol. Porque a palmeira dava sombra né? Ela dava uma ajudada aí. Uma refrescada nele. Tem esse pezinho aqui. Que botar do lado aqui do pé de banana ó. Uhum. Tem muitas folhas novas né? Hein? Tem muita folha nova né? Novinha. Esse aqui é folha nova. E aqui a gente... Aqui é outro pezinho de cacau ó. Aqui. Tem esses aqui. Tem esses aqui ó. Aqui nessa linha aqui. Eu plantei quatro pez em cada... Cada linha. Cada linha. Cada linha. Aqui é o entrelinha. Eu botei uns pezinho de... De... As ramas de batata. Fez o berçário né? É. Fiz um berçário aqui pra me fazer... Retroduzir pra... Pra botar pros peixes. Os peixes comem muitas batatas. Vou mostrar aqui. O peixe gosta da batata. Da folha da batata né? Direto na terra. Desse lado só ficou esse. Aqui foi plantado da semente. É que não nasceu praticamente. Ah. Quando eu vi que tinha nascido um... Não deu certo não. Pensei que era... É. Só... Praticamente nasceu esse aqui e outro. E aqui ó. Estou implantando aqui as batatas. Pra fazer rama. Mas nem tudo das batatas. Mas é pra fazer rama pro peixe. E eles ficam de bastante. Aqui eu botei. Consorciando um pouco com a... Tem a moringa. Tem aqui... A mora. A mora. Entendeu? Aí... Aqui é o cacau. Aqui... Eu não tenho aqui, mas os passarinhos trouxeram pra mim. Oiti hein? Oiti. Aham. Aí nasceu em algum lugar aí... Eu vi um ali atrás. Um pé. É. Esse aqui foi o que eu botei. E aqui também é um pezinho de... De abacate. De abacate ó. Olha como é que está. Esse abacate aqui... Ele tá com um sapecado. É do sol, será? O sol, olha. Se tivesse uma moringa por cima dele, não tava queimado assim. Ah. O lado aqui onde pega a banana, não tem nada queimado. É. Vou mostrar essa diferença aí ó. A importância do... É. Porque... A banana traz um pouco de sombra, mas tem a claridade aqui bastante. Do outro lado que não tem nada, tá... Um pouco sapecado. Eu botei uma varinha aqui de... De moringa pra ver... Pra ela subir. Olha, ele dá até essa preocupação. Aqui como tem a moringa, ele vai cortando e... E não joga fora. Vai... É... Enfiando aí em algum lugar pra vir... Dar sombra, né? Ele não. É isso. E aí é um espécie de banana maçã. Então aqui a gente tá montando aqui... Ele não tem, assim... Nada de... De diferente. Aqui é iniciante. Aqui eu... Eu trabalhei um tempo na roça, mas era diferente. Meus pais era aquela... Já também a gente não mexia. Papai não mexia que tá queimando as coisas. A gente só... Plantava no lugar só. Mas era aquela... Aquela... Aquele básico. Feijão. Milho. Algumas abóbora dentro. Altário era só um latinho de feijão. Mas aí o arroz... Era tudo assim. Feijão e milho. E as mandioca. Era... O arroz era separadinho também. Então era aquela... Mas a gente não ficava derrubando. Mata não. Era num lugar só. A gente tinha o terreno. Refazia todo ano. Ajeitava. Plantava. Aí... Teve uma época que a gente... Arava. Arava no... De animal. Traçãozinho animal mesmo. Mas era... Só pro sustento de carne. Não era pra pegar a venda nem nada. A batata começa aqui. Olha que linda essa. Essa batata aqui eu já trouxe dali. Botei pra cá. Já com um mês e pouco. Dois meses. Acho que não tem dois meses não. Acho que não. Essa batata aqui foi o... O Lucas Machado do Cinto das Mangueiras mandou pra mim. Dessa roxa. Tem uma batata roxa e uma batata... É... Amarelo. E parece cenoura. Quando você corta a parte do dentro. Entendeu? Mas eu acredito que essa aqui é roxa. Agora essa aqui ela é valente. A outra eu botei ali. A semente. Ela tem uma folhinha rasgadinha. Parece um... Bem mais devagarzinho. Eu acredito que essa aqui é roxa. Que até o talim dela aqui é meio roxo. Aqui é um estomacinho que o Lucas Machado mandou pra mim. A semente. Ele diz. Que é o Siriguela. Rapaz. Mas isso aqui já tem... Olha. A gente colheu bastante. Agora imagina que ele começou a botar aqui embaixo. Desde debaixo. Que a gente vem tirando. Viu? É o tomate Siriguela. Agora falta a poca de comer esses tomates. De comer. Não pode comer demais. De menos tu também não come, né? Uh-uh. Docinho suculente, gente. É bom. Gostoso mais. Tá bom? E essa aqui eu tô regando. A água do peixe. É. No começo. Sabia que a cobertura é de grande importância. Você faz. Depois dá uma relaxadinha. Que você faz a cobertura. Da época vai baixando muito. Aí eu tive que botar mais. Porque senão... Aí ó. Todo... Esse aqui ó. A gente já tem encolhido também bastante tomate daqui. Muito, muito, muito. Desde debaixo que a gente pega aqui esses tomates. Esse aqui ó. Esse aqui ó. Esse aqui eu já colhi umas oito melancia desse pezinho aqui ó. Esse pé foi... Tu plantou não? Nasceu? Aqui nasceu. Espontâneo. Esse aqui. Eu plantou como nasceu e tô jogando. É. Ali eu plantei. Que daí foi plantado. Mas esse aqui... Tem lá ó. Aí você vê o tanto que eu já tirei. Aqui. Olha o tanto de melancia nova que tá aparecendo. Essa aqui é nova. Olha o tamanho dessa. Olha essa aqui ó. Olha o tamanho dessa aqui dentro ó. Oh meu Deus. Tá vendo? Olha essa aqui ó. E... Aqui tem ó. Não para não. Eu fico agora jogando água da... Olha. Daqui dos peixes. Olha. Vem cá. Aí eu fico. Tu viu essa aqui? Não. Não fiz um pouquinho. Ele tem um ciúme. Ele fica dizendo. Não passa por pé. Olha. Olha o tanto de figuinho aqui. De figuinho. Olha. Olha aqui ó. Olha isso. Então. O tronco é ali. Eu marquei o lugar do tronco e vou regando. Boto uma patinha d'água. Meia pata de manhã e a tarde. Outra metade. Regadorzinho. Não é muito de figuinho. Muita santa água não. Não pode ser encarcado. Mas o terreno aqui é ali. Que mais ó. Que baixo da... Essa dali eu vou tirar daqui a pouco. Quando a netinha chegar. A Helen. Essa daqui vai ser a próxima. A próxima vítima. Ó. Olha aqui gente. Esse tomate. Ele é o tomate cajá. O médio né. E a gente já tem colhido bastante dele. E continua aqui ó. Se não dá pra mostrar lá ó. Como é que tá. A trouxa lá. A penta de tomate. E a gente vai colher um tomate aqui. Colher desse aqui. Pra fazer a salada. Depois a gente vai colher rúcula lá embaixo. Que tem uns canteirinhos de rúcula. Eu adoro esse tomatinho de seriguela. Cajadinho. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha acompanhado aqui. Não esquecendo de deixar seu joinha. Se inscrever. Se não for inscrito. Compartilhe com as demais pessoas. Tá bom. O nosso abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau pessoal. Tchau. 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 Tchau.